A intervenção do Lusogambler vai ser pequena porque o Lusogambler, tal como eu, tem um trabalho todo exposto na internet, quer pelos vídeos, quer pelos artigos dele, enfim, estes dois utilizadores não tanto, e por isso alguns de vocês ficaram a conhecer hoje o trabalho deles, no meu caso, no caso do Lusogambler, vocês já sabem aquilo que nós fazemos, mas mais uma vez digo, o Lusogambler vai trocar aqui umas palavras convosco, e depois nós os quatro estamos disponíveis para que nos coloquem todas as dúvidas que vocês quiserem a esta ideia do meeting. Ok, boa noite. Pegando nas palavras iniciais do Paulo e da conveniência destas apresentações serem relativamente breves, eu vou tentar não me alongar muito. Olá viva, eu sou o Lusogambler, para quem estava à espera de ver aqui um Rastafari engumadinho, sem um careca barrigudo, o trader tem destas surpresas, como o Paulo disse, permitam-me ter a veleidade de achar que a maior parte de vocês conhecerá minimamente ou mais que minimamente o meu trabalho, aquilo que eu faço enquanto trader, e nesse sentido resta-me estar ao vosso dispor para quaisquer questões que queiram colocar-me. Está a apresentação feita. Aplausos 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 Aplausos